Você apoia uma nova Constituição Federal para o Brasil? Então você não pode deixar de seguir o Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança com o seu projeto Constituição Federal, a Libertadora um novo projeto de poder para o Brasil que acaba com a liberdade dos políticos fazerem o que bem entende com os nossos impostos Visite já o Facebook do Príncipe Luiz Felipe e vamos ter o Brasil de volta nas mãos dos brasileiros Os brasileiros cuidando dos brasileiros